Fiquem hoje com a numerologia do número 888. Desfrutem. Muitas vezes vemos números repetidos em diversos lugares e ficamos na dúvida se eles têm algum significado. Para tirar essa dúvida da cabeça é melhor buscar as respostas. Então, se você vê muito o número 888 por aí, entenda a mensagem que ele quer te passar. Ao encontrar muitas vezes o número 888 na sua vida, os anjos estão transmitindo energias de realizações, progresso e eficiência. Também mostra que seus objetivos serão realizados, basta você usar suas habilidades para isso. Ouça mais sua intuição quando for escolher quais são suas metas, e tenha mais otimismo na hora de realizá-las. Com a energia triplicada do 8 trazendo vibrações de trabalho, abundância e autoconfiança. E a energia do 6, somando, 8 mais 8 mais 8 igual 24. Simplificando o 24, 2 mais 4 igual 6, que é a simplificação desta sequência, trazendo atenção para a família e estabilidade. Número 888, Numerologia dos Anjos. A Numerologia dos Anjos é o campo que estuda os significados dos números na espiritualidade. O Universo e nossos anjos querem se comunicar, para poder nos aconselhar, e o meio que eles se utilizam, para poder fazer isso é através dos números. A numerologia explica o que significa ver o número tantas vezes como o número 888. Isso te ajuda a ter um norte na vida, e decidir quais áreas merecem, mais atenção, e o que esses números vão influenciar em sua vida. Significado do Número Angelical 888. Se você anda vendo muito o número 888 nos seus sonhos, placas de carro, no seu dinheiro, saiba que tem uma razão aparente para isso. Trazendo vibrações de realizações, sucesso, família e eficiência. O Número 888 te influencia a atingir seu máximo potencial e ser mais otimista. Os anjos te darão apoio para você construir aquilo que você quer. Procure ter mais proximidade com a divindade, porque quando buscamos mais a espiritualidade e agradecemos, temos mais chances de outras áreas da vida darem certo e se desenvolverem. O Número 888 faz de tudo para se sustentar sozinho, gosta de liderar, criar negócios e garantir que terá tudo o que quer. São para pessoas motivadas a fazer a diferença, e sabe que com esforço e paciência garantirão tudo o que querem. Ouça sua intuição, sua voz interior quando for tomar decisões. As conquistas estão em seu caminho, mas trabalhe e se esforce para assegurá-las. Você será recompensado pelo bom trabalho que fizer. Construir coisas, ajudar os outros, criar coisas sólidas são partes da personalidade das pessoas que vêem o 888. E um bom indicativo, se você vê muito esse número, é que você terá abundância financeira em sua vida. O Número Angelical 888 transmite a energia de que alguns ciclos terminarão em sua vida, para então novos começarem. O Número Angelical 888 pede para você ser mais paciente, para que tudo o que você planejou seja conforme você espera, basta seguir com seu esforço. Não tente fazer as coisas de qualquer jeito e se desesperar para acontecer logo, apenas com paciência e trabalho duro conseguimos coisas boas e duradouras no final. Com o Número 888 também está presente a lei do karma em que colhemos o que plantamos, então pense mais no que você tem plantado. Trazendo também equilíbrio, para quem vê, tanto na vida profissional, como na pessoal, pois o 888 tem uma inclinação para fazer as coisas com harmonia. Base do Número 888 Aparecendo três vezes nesta sequência o Número 8 é a base do 888, trazendo energias de equilíbrio, intuição, integridade, autoconfiança, abundância e realização. Quem tem o Número 8 na vida são pessoas que têm facilidade em serem líderes e construir seus negócios sozinhas, pessoas trabalhadoras que gostam de estar no controle. Também tem que ter cuidado com o materialismo e a ambição que estão presentes como energias desse Número. Sendo também o símbolo do infinito deitado, o Número 8 representa o balanço da vida, em ter a vida mais equilibrada. Recebendo esse número, você terá mais harmonia, com energias de liderança, dedicação e inteligência. Vendo esse número você pode sentir maior necessidade de estabilidade em sua vida, como ter um negócio, ou criar alguma coisa para ter mais segurança no futuro. Com o 8 Nossos Anjos Passam a mensagem para sermos mais otimistas, que as coisas darão mais certo se pensarmos positivo. É hora de você plantar agora para colher depois, tenha paciência, porque você será recompensado pelos seus esforços. Simplificação do Número 888 Ao realizar a soma do Número 888, temos o Número 6, portanto, esta sequência também influencia nas energias desse Número. O Número 6 transmite energias de equilíbrio, empatia, cuidado, harmonia, família, altruísmo e humanitarismo. O Número 6, pode ser considerado amoroso, não apenas no amor romântico, mas também no amor materno, um número que pede para você dar mais atenção à família. Que gosta de cuidar, mas tem que lembrar-se de cuidar de si mesmo também. Pede para você ser mais grato pelas coisas que você já tem, procure ser mais justo nas situações que você passa na vida. Além de lembrar de dar atenção à família, ele te lembra de procurar ter mais estabilidade. Tente equilibrar sua vida na vida material e espiritual, para conseguir dar atenção a essas duas coisas, pois ambas são importantes. Esse número é para quem gosta de justiça e sempre trata as coisas com honestidade. Para quem consegue resolver problemas. O Número 6 pede para você buscar seu propósito de vida e aprender a confiar mais em seus anjos. Número 888 e o amor Pessoas que veem muito o número 888 procuram ser desafiadas, então normalmente procuram pessoas que são consideradas difíceis. Podem ser considerados exigentes quando procuram um parceiro, por ter essa característica de querer estar no controle das coisas e ter ambição em seus resultados. Uma dica é que você pode procurar pessoas que estão na mesma vibração, harmonia e que têm as mesmas pretensões na vida que você. Isso com certeza aumentará muito suas chances de dar certo na vida amorosa. O Número 888 gosta de agradar o parceiro e ser bem carinhoso, pois tem muita dedicação para satisfazer os gostos do outro, graças à vibração do Número 6. Mas tem que tomar cuidado para não ficar muito complexado e autoritário, e querer sempre ser o centro das atenções. Na vida familiar traz energia de querer cuidar de tudo com características do 8 e do 6, em resumo são bons guias e amorosos com a família. Orientações Gerais Com o Número 888 você tem que cuidar melhor da sua vida financeira, use seus talentos para construir o que tanto quer, você é um líder nato. Mas não deixe as coisas chegarem ao extremo, tire um tempo para você repensar, descansar e focar no que de fato te faz evoluir, e pensar no que só são coisas desnecessárias que sobrecarregam sua vida. Você pode pensar em progredir, mas dentro do campo que você propôs como missão de vida, lembre-se que quem faz tudo e quer tudo, acaba com nada ou com coisas mal feitas. Não fique triste por algumas fases da vida terminarem, concentre-se em pensar nas coisas novas que vão surgir. Dê mais atenção à sua família e à sua espiritualidade também. Cuidado com sua arrogância ao nunca querer falhar ou admitir que está errado, isso é um defeito do número 888. Os anjos mandam boas vibrações com esse número, recompensas irão surgir para você. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixe seu comentário e se inscreva no canal, ativando as notificações opção todas para não perder nenhuma estreia. Até a próxima.